Vamos, vamos todo mundo fazer uma intro ao mesmo tempo, assim, tipo, todos, nós quatro, assim. Cada um o seu bordão? Cada um fazendo o seu, mano. Nossa, mano, vai ter o noiado no fundo. E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, a gente se juntou. A quarentena nos trouxe de novo juntos, todos aqui. Todo mundo dá um abraço. Todo mundo dá um abraço. Por que tem um verde gostoso? Que isso? Que isso? Meu Deus! Que porra! Super gêmeos, ativar, vai! Mano, isso é horrível. Por que isso existe? Por que que o Roblox fez isso com a gente? Isso só, galera, não saem de casa. É isso que vai acontecer com vocês. Picada de abelha! É isso que acontece quando você tem coronavírus. É, você cria uma terceira mão na sua mão. É um cafuné, ó, um cafuné. Acho que é um cafuné aqui, ó. Não, fazer um cafuné através do peito do tipo. Mano, chega aqui, ó. Chega aqui, né? Mas então, galera, a gente tá jogando um jogo antigo de Roblox que muita gente já conhece, muita gente não conhece. Que jogo é esse? Que é o jogo de construir barco. E simplesmente velejar e tentar não morrer. Olha que maravilha. Não, é isso não, o objetivo é bugar tudo, véi. É, ó, quando você pega a mão, a grande mão, você consegue pegar as coisas, ó. E o copio você copia e deleta. E é isso aí, a gente construiu em barco. Só que a gente tem que construir primeiro com a âncora, ó. Porque a âncora vai fazer o barco, ele não simplesmente sair indo pro mar. Daí a gente apaga ela depois e o barco vai ir. E daí, vamos lá, galera. Vamos fazer um barco. Tenho certeza que vai sair um barco lindo. Foda esse barco, mano. Tem que colocar a âncora aqui, ó. Vamos fazer o mesmo barco. Eu sou o meu próprio barco. Vou desligar o meu barco. Minhas pernas estão do outro lado da vida, Ghost. É, não consigo ver. Eu tô com o Kuro. Oi, Pepelo, tudo bem? Deixa eu fazer um carinho em você. Aqui a gente tá com o barco, e aí? Chega aqui! Com assentos. A gente tem uma mão. A gente tem duas. Tem uma espada. Quer dizer, a gente tem... Fica parado. Não! O Kuro me matou. Eu te amo. Como é que eu me mato? É, com a ferramenta da... Calma, calma, calma. Tem esse barco, ó. Lua. Lua. Eu vou aumentar a bandeira pra gente. Nossa, eu fio uma abração. A tua mão é uma quebrada, mano. Alô, Kuro. Ah, oi. Ali, ele apareceu, ele apareceu. Nossa, o Pepilo. Quando foi que você virou o Kotoko? Deixa eu fazer um cafuné. Para, para, para. Eu gosto de tomar muito cuidado pra sentar, viu? Quero fazer um cafuné no Kotoko. Calma. Todo mundo com a mão esticada. Foi! Eita. O que que não foi? Eita. Ué. Estou tentando apagar alguma coisa aqui. Calma, eu acho que eu sei o que que é. Eu acho que eu sei o que que é. Não, não era não, porque você já apagou isso. Não, não é a bandeira, né? Ah, não, não. O que que está prendendo a gente pra cá? Eu falei. O barco não está andando. O que que está nos prendendo? Eu não sei. É isso aqui? Não. Tem thruster. É isso aqui? Ah, já sei o que que é. É isso aqui. Eu não boto fé, mano. Ai. Ai, ai. Aí, ó. Corrida, porra. Não. Eu estou desaparecendo. Minha bunda desapareceu antes do meu corpo. Porra. Mas a mão está aqui. Não, mas o... Não, mas o outro funcionou. A gente até testou ali agora. Que estranho. É, em teoria... Ah, eu acho que eu sei o que que é. O que? É porque o barco não pode ser construído direto na água que nele está. Ele tem que estar em cima da âncora. Ah, daí ele tem que cair na água, né? Daí depois a gente apaga só a âncora, entendeu? Ah, 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 ah. Eu estou vendo teu cachorro parado lá atrás, velho. Pois é, mano. Não está disproporcional demais. Ele não está feliz. Bem. Calma. Não precisa estar proporcional. Gente, meu Deus. A vida é disproporcional, mano. Foda-se. Ai. Agora eu sou um anão mãozudo preto. Eu quero acento preferencial. Vai no meio, André. Lá, lidera o barco. Vou... Não, não vai ser a gente que vai liderar o barco. Eu vou botar um... O líder. O dog. Puta merda, o Godzilla... Que eu só escutei... Ah, o Godzilla morreu. Mano, da onde que saiu esse Godzilla, velho? Eu não sei, mano. Ele apareceu no meu inventário e eu botei ele aqui, cara. Ele está aí para dar um help. Oi, eu vou pegar esse negócio aqui, ó. Isso aqui é escada, na verdade. Daí a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Não, vocês vão ver o que eu vou fazer, galera. Vocês vão... Vocês vão... Ó. Vejam! Um poste. Será que eu consigo subir? Eu sou muito forte. Você não tem perna e subiu a escada. Eu só não sei pular, tá ligado? Mas eu sei escalar. Mano, não tem aquele planeta... Aquele planeta não, desculpa. Aquele filme do Planeta do Tesouro... Tem ali uma alien que é só dois braços e uma cabeça. Só eu. A gente diz que eu tenho corvo. Nossa, eu não estou ligado. O Planeta do Tesouro, André? Você nunca assistiu? Não estou, não estou ligado, não. É aquele planeta que tem o tesouro. É. Ah, bobo. Estou ligado. Aí, Tim, agora eu sou o seu chapéu. Ô, está pronto esse barco aí, hein? Só falta a bandeira. Eu quero dizer que eu soltei a âncora... E não vou fazer nada. Você soltou a âncora por quê? Por que que não está funcionando? Ah! Será que isso aqui? Porque tem bloco dentro do outro. Ai, mas deu seu time. Socorro. Eu quero ser seu time. Mano, por que as pessoas não estão indo? Será que são os bancos? Eu acho que não. Olha, ali na frente está... Ai! Eu acho que é porque a gente está botando o bloco dentro do outro. A gente deu uns copos a mais. Adeus. Não. Eu acho que esse lado... Eu acho que esse lado da água não está funcionando. Adeus. A gente construiu tudo isso à toa, mano. Tchau, André. Nossa. Bem, que Thanos aperte seu dedo. É, apertou e eu perdi o corpo. É isso que acontece quando você tem coronavírus.